Fala galera, tudo bem com vocês? Você gosta de novidade? Olha o que chegou pra gente Módulo da Tarambos aqui de 4.000 RMS Você que quer usar só o módulo Tem uma caixa trio Quer usar só o módulo Esse rapaz aqui chegou pra você Acompanhe o vídeo completo aí Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo Só peça a você que ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Se você gosta de dica de solto ao motivo Está no canal certo Vai deixando o seu like aí Vamos lá pro vídeo aí Módulo da Tarambos 4.000 RMS Esse aqui é completo, viu? Acompanhe aí Olha o que chegou pra gente aí Diretamente da Tarambos Mandou esse módulo aqui pra gente testar ele, né? Vou botar no meu sistema aí de final de ano Que vai ser top Esse módulo aqui Pro incrível que pareça, gente Esse módulo aqui dá pra você usar na sua caixa Bob É isso mesmo Um módulo de 4.000 RMS Vou mostrar pra vocês detalhes aqui 4.000 RMS Aqui se você quiser saber alguma informação Só apontar seu celular na câmera Que ele vai ler esse QR Code E automaticamente você vai ver o manual desse módulo aqui Aqui as informações de fabricação e tudo Vamos abrir esse produto aqui Vamos mostrar pra vocês como ele chegou, né? Ele chegou bem embalado, viu, gente? Uma caixa totalmente top Estou tirando pra vocês da caixa aqui Na hora que você comprar o seu No Mercado Livre aí Ou qualquer loja que você comprar Vai chegar desse jeito Aqui vem um adesivo Desenvolvei Bem grande pra você botar No seu carro, certo? No vidro ali Dá certinho Um adesivo muito grande Você pode ver aqui Pode botar no seu carro aí Taramps, né? Muita gente que bota aí É um sonho Não acredito que muita gente Tem sonho de botar aí no vidro Taramps Que é top, papai E está aqui o módulo, gente Muito bonito Uma coisa que eu digo pra vocês Muito top Ele é um pouco pesado, viu, gente? Só deixando bem claro Ele é um pouco pesado aqui Ele não é tão pequeno Mostrar pra vocês O tamanho dele Ele é tão pequeno Nem tão grande 4.000 RMS a 4 canais Vou explicar pra vocês aqui Os parâmetros dele Vou mostrar pra vocês O preço desse produto E como é que você vai usar No seu sistema Tira ele da caixa aqui agora Ele tem esses bornes aqui Atualizados já Que é chave em Allen, né? Não parece que você tem Uma chave de fenda Que eu acho mais seguro Esse tipo aqui Vou até abrir ele aqui Tirar da do plástico Ele vem Com esse adaptador, né? Pra você que quer usar Esse botão aqui no seu carro Não quiser mexer No seu tocar CD Original do carro, né? Tem esse adaptador aqui Que agora estão vindo Esses fios aqui, né? Pra você não fazer gambiar No seu som E perder a garantia Do seu carro, certo? Todos os modos agora adaptaram Você tá vindo Com esse adaptador Pensando aí no cliente, né? E esse adaptador vai aqui Nessas botas aqui Não precisa você fazer O cabo SA Com esse adaptador No seu carro, certo? Como ele é 4 canais Aqui tem o primeiro canal O segundo canal, né? É bom que ele já vem Dizendo aqui Qual canal é pra você Não fazer errado Na ligação lá Dos fios, né? Pro alto-falante Tem aqui O botão de ganho Tem o crossover, né? HPF LPF E tem o full, né? Se você tiver processador Deixe no meio aqui A chave aqui é de lei Da Tarampus E tem esse outro ganho aqui No caso Ele não tem aquela função De regular HPF Com esse botãozinho aqui Já vai mecanicamente aqui O botão pra você regular aqui Mais rapidamente, certo? Como todo mundo usa processador Acho que nem precisa mais Daqueles botões Como esse aqui Pelo menos aqui, né? HPF e LPF E tem as saídas de aqui Que eu achei massa Bem atualizadas aqui Achei bonito Essa parte aqui dele Tem esses bornes aqui Como eu falei pra vocês Chavem, Allen, né? Acho mais top E aqui tem um cooler também Graças a Deus Tem esse cooler aqui também E as saídas aqui Achei top também Resfriar ele Aqui tem um borde de energia, né? Positivo e negativo E o remote Também achei top E aqui também tem as saídas pra você Por exemplo Se você for usar um grave aí De 1500, 2000 Só botar aqui em bridge E aqui você usa um médio E uma TI Nessas outras saídas aqui Já tem vídeos Falando um pouco desses módulos aqui Que você pode usar No seu sistema completo Só um módulo desse aqui De 4000RMS Eu estou montando um sistema Que eu quero botar ele Nos médios Na minha corneta E na TI Vou usar esse módulo aqui Claro que você pode usar Grave, médio E TI Ou os médios Como eu vou fazer E corneta E TI também Tem muitas ligações De você ligar esse módulo aqui E aproveitar 100% Vamos dar uma olhada aqui No preço desse módulo aqui No mercado livre Que é uma novidade aqui da Tarampus Um módulo de 4000RMS Quatro canais Que é top demais Esse módulo aqui Muita gente está esperando Esse módulo aqui Novidade da Tarampus Vamos dar uma olhada aqui No preço dele E agora vamos dar uma olhada aqui No preço dele Ele está de 1400 1500 reais Aqui no mercado livre De 4000RMS Para você fazer um sistema De 3 vias 4 vias Você usando 3 módulos Você vai gastar Na faixa de 2000 reais Então Você tem que gastar Com mais fios Mais alimentação Dependendo do tamanho do módulo Esse aqui Só por grava Ele já manda 2000RMS Está certinho Veja aí com o seu instalador Ou se você entende Um pouco de som Pergunte a ele Se esse módulo dá certo No seu sistema Só lembrando que Tem 4 canais De 1000RMS É muita coisa Para um módulo E com aquela qualidade Que você já sabe Que a Tarampus entrega Gostou da novidade? Então deixa seu comentário aqui Você vai comprar esse módulo E vai fazer aquela caixa De som trio 4 vias 3 vias E você vai usar Esse módulo aqui Gostei, viu? Novidade da Tarampus aí Vai ter muito vídeo aí Desse módulo Tocando no meu sistema Estou fazendo um sistema novo aí Uma caixa de módulos Vai ficar show Quer ver esse conteúdo? Então Se inscreve aí E sempre dê um gostei Para o YouTube recomendar Mais vídeos para você Que Deus abençoe a todos Espero ter ajudado Você que quer comprar Esse módulo aí Ou não entende muito de som Sempre estamos aqui Para ajudar você Comenta aqui embaixo O que é que você achou Dessa novidade aí Da Tarampus Obrigado o grupo Tarampus aí Por mandar para a gente Sempre mandando os produtos aí Para a gente mostrar para o pessoal Eu fico muito feliz Por a confiança De vocês E também do grupo da Tarampus Toca quem tem som Tchau 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 Próximo dia 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho